Só voltei à madrugada dos meus passos Sobre um mel de mar puro de abraços Nem furiu quando chegou Trouxe vultos que deixou Mas o mar quis ser o seu cais Por vontade ou por delírios do teu fogo Por saudade do teu lar Suor assim perdia Desencanto que vivia No outono cristal do teu ser Ando sobre o mar que me embala Mora no meu leito que cala Vim murmurando o sentido Deste corpo sem abrigo Que segreda no mar Sinto este barco à deriva Nasce na guitarra esquecida Canto no choro deste fado Sou poema desolado Cansada de esperar Mora no meu leito que cala Ando sobre o mar que me embala Mora no meu leito que cala Diz Mora no meu leito que cala Mora no meu leito que cala Sinto este barco à deriva Nasce na guitarra esquecida Canto no meu leito que cala Canto no choro deste fado Sou poema desolado Cansada de esperar Canto no choro deste fado Sou poema desolado Cansada de esperar Cansada de esperar